Fala pessoal, eu me chamo Pascual, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vou levar vocês para conhecer um pouquinho de Mafra. Comigo vem aqui a minha esposa, Isabel, e a nossa princesinha Elisa, que já adormeceu. Então, vem comigo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E é isso aí galera, aqui começamos o nosso passeio em Mafra. Aqui é a Vila de Mafra, que é a sede do município de Mafra. O município de Mafra contém 11 freguesias e vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui estamos em frente ao Palácio de Mafra. Também chamado de convento, porque era o convento franciscano inicialmente e o Palácio Real. Hoje ele é a igreja paroquial e também a escola militar e o museu também, que é um museu grande aí dentro. E aqui em frente ao Palácio tem aqui um café, uma esplanada bem grande, dá para aproveitar bastante aqui o dia. Hoje está um dia agradável. Tem bastante restaurante, café aqui em frente também. Tem bastante restaurante, café aqui em frente. E aqui estamos no lado direito do Palácio. Como vocês podem ver. Aqui fica o Jardim do Cerco. É um jardim bem grande também, é bem bom. É legal passar ali uma tarde, fazer um piquenique. Bem legal também. Esse é o lado direito do Palácio. E lá do lado esquerdo do Palácio, como eu mostrei para vocês, é a escola militar. Vamos continuar o nosso passeio. Aqui do meu lado direito é o Tribunal Judicial de Mafra e do meu lado esquerdo é a loja do Cidadão de Mafra. Vou estar mostrando para vocês uma boa parte da vila de Mafra. Não vai dar para me mostrar o município de Mafra todo, porque é muito grande. Como eu disse, são 11 freguesias. Então vou mostrar só mesmo aqui o centro aqui de Mafra, que é a capital de Mafra. Para vocês terem a noção mais ou menos, tá bem? Mafra é uma cidade bonita, tranquila, calma para se viver. Não tem tanto movimento, assim como Lisboa, Porto. Já morei aqui quase dois anos, aqui em Mafra. Gostei bastante. Aqui estamos em frente do centro de saúde de Mafra. E aqui tem esse monumento, que é o centro de saúde de Mafra. Esse centro de saúde é novo, foi inaugurado aí uns dois anos atrás. E aí E aí E aí E aí Como vocês podem ver, é um parque gigante. Parque esportivo de Mafra, você vai praticar esportes, tem campo de futebol, tem pista de corrida, tem academia. E aí Música Aqui é o parque intermodal de Mafra, que é as parágenas de autocarro ou estação de ônibus. Música Aqui é a escola secundária José Saramago. Música Aqui estamos no estacionamento do parque de desporto. Música Aqui eles chamam de desporto, que é esporte, que é parque de esporte, seria. E hoje pelo jeito vai ter jogo aí, por isso está fechado o parque hoje. Para entrar provavelmente tem que pagar. E aqui é um parque bem legal também, gosto muito daqui. Ali daquele lado tem um McDonald's, que já mostro ali para vocês. E essa é a entrada, tem aqui uma rotunda. E aqui é a entrada do parque. Música Onde a gente estava naquela hora, lá era o fundo do parque. E aqui estamos na frente agora. E ali daquele lado tem um McDonald's. Música E aqui desse lado é um pavilhão grande, com pequenas lojas, né, que arrendam para poder fazer o que quiserem. Que eles chamam de pavilhão industrial. Música É isso. Mais um pedacinho para vocês de Mafra. Música E aqui em Mafra praticamente tem todo o supermercado famosa aqui de Portugal. Que são o Continente, Pingo Doce, Intermachê, Lírio. Esses supermercados tem todos aqui. Música Música Aqui tem um supermercado Audi. E logo aqui mais a frente nós temos o Continente. Aqui é a entrada do Continente. Música Aqui como no Brasil tem que se dar preferência aos pedestres. Música Mas eu acho que aqui em Portugal respeitam-se mais, né. Música Estamos chegando aqui agora na aldeia José Franco. Chegando aqui em frente já tivemos aqui uma roda d'água. Fazemos aqui a frente bem legal, bem antiga. Música Temos ali também um moinho de vento. Casinha do Barbeiro do Dentista. Se quiser cortar o cabelo tirar um dente aqui. E aqui tem várias obras do próprio José Franco. Ele começou a criar em 1945. Aqui tem mais ou menos 2.500 metros quadrados. Mas eu só vou mostrar aqui a frente para vocês. Para o vídeo não ficar muito grande. Mas eu indico mesmo. É bem legal aqui. Vale a pena vir conhecer. E a entrada é gratuita. A casinha do sapateiro. Música Temos aqui um forno de pão. Tem ali um moinho de vento. E aqui dentro tem várias miniaturas representando as aldeias aqui de Mafra. Representando a vida dele quando ele era mais novo. E vários equipamentos e ferramentas que eram utilizados na época. E é muito legal mesmo. Vale a pena conhecer. As miniaturas da aldeia típica de José Franco. E aqui quase diferente de uma aldeia de José Franco. Temos o Parque Campismo Estrela. Vocês podem ver que é um Parque Campismo 3 estrelas. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui para vocês. Porque aqui também fez um pouquinho da parte da minha história aqui em Portugal. Aqui é uma santa. Fez um pouquinho da parte da minha história aqui em Portugal. Porque eu passei um bom tempo. Como eu vivi aqui em Mafra. Como eu disse para vocês no começo do vídeo. Os dois anos que eu passei aqui em Mafra. Eu passei um bocado de tempo aqui dentro. Tive duas caravanas aqui dentro. E foi onde eu morei aqui um bocado de tempo para poder me estabilizar. Aqui temos a recepção. Que é a recepção. Aqui começa o estacionamento das caravanas. Como vocês podem ver as ruas são todas numeradas. E vai descer ali embaixo. Uma caravana aqui. Vou mostrar para vocês. Como eu disse para vocês. Essa daqui já foi uma caravana minha. É mesmo para passar um tempo aqui dentro. Vou lhe mostrar outro para vocês. O que vocês podem ver é a zona verde. Aqui é onde você pode acampar com tenda. Tem algumas aqui hoje. Aqui é um ambiente bem agradável. Bem legal para estar. Pode comprar uma caravana aqui. Ou comprar uma auto caravana e vir para cá. E essa daqui foi a minha outra caravana. Vocês podem ver que a caravana é verdade. Fica lá o fundo. E logo à frente tem uma tenda mais ou menos coberta. Para poder ter as coisas ali dentro como deve ser. Bem arrumadinho. É bem agradável o ambiente. É bem fresquinho aqui. Dá para estar aqui o dia todo. E aí pessoal. Esse daqui é o meu cunhado. O Ezi. Ele é o responsável aqui do parque. E aqui tem quatro anos que ele está aqui no parque. Já cuidando daqui. Ele já conhece bem aqui. Já conhece até o pessoal que vive aqui. Que tem bastante gente que tem aqui. Que vive não. Mas que tem auto caravana aqui dentro. Caravanas aqui dentro. Que são pessoas que vêm aqui sempre. São pessoas já como ele disse. São sócios. Já vêm aqui muito tempo. E vamos aí mais um pouquinho ali embaixo. E vou mostrar para vocês a área da piscina. Aqui tem bastante caravana. Várias caravanas. Algumas caravanas aqui. Elas só servem mesmo para estar aqui. Não andam. Faz muito tempo que não andam. E nem vale a pena por elas para andar. Entendeu? Então já tem aqui mesmo. Que fica parada. Um. No caso as duas que eu comprei. Elas não saíram do lugar. Eu já comprei elas sim. Sabendo disso. Bastante tendo. Sabe, Izey, quantas caravanas mais ou menos tem aqui dentro? Mais ou menos. Aí acho que 140 ou 150. Fixa, né? Fixa. São sócios. São sócios. Fora as auto caravanas que vêm. Só final de semana, né? Final de semana. Dois, três dias. Uma semana. É quase igual um condomínio fechado. Só que é assim, galera. Aqui, como eu estou falando para vocês. Não pode morar aqui, né? Você pode ter uma caravana aqui e tudo mais. Só não pode morar. Pode vir em finais de semana, feriado. Pode passar. Como hoje também é feriado. Tem bastante gente aqui. Tem umas ruas que são só no Cascalho. Tem outras ruas que são asfaltadas. Mas isso não interfere no preço. Isso é todo o mesmo preço. E aqui, como eu disse para vocês, tem a área da piscina. Uma área bem legal. Uma zona tranquila. Tem pessoas ali dentro tomando banho. E aqui dentro, além de manter o parque limpo, você faz mais o que aqui dentro? Eu faço tudo. Eu faço limpeza, faço manutenção. Limpeza. Tudo até limpeza tem que fazer. Rua. Rua. Assim, o trancinha tem que se introduzir. E trocar a lâmpada. Parte elétrica, mecânica. Pedreiro. Faz tudo. É igual a maioria de Google. Não é fácil, não é fácil. E é isso, galera. Aquela primeira caravana que eu mostrei foi a primeira que eu tive. Depois daquela outra, eu adquiri mais um tempo. Não fiquei com as duas. Aquela primeira eu vendi. E com o tempo eu comprei a outra. Eu não sei se vocês conseguem ver daqui. Dá para ver lá o convento de Mafra. Aquele que eu estava lá na frente. Quando eu cheguei aqui e mostrei para vocês. Dá para se ver esse convento quase em todo lado. Aqui em Mafra. Aqui está uma esplanada aqui. Do lado de fora. Essa já é a parte de trás. Ali daquela entrada e recessão que eu falei. Ali dentro tem o bar. E a área de lazer também. A área de convívio, no caso. Onde você pode estar ali com o pessoal. Assistindo uma TV. Ouvindo uma música. Mexendo no computador. Porque também tem Wi-Fi ali dentro. Pois é. Para a pessoa que quiser arrendar aqui um espaço. Ou até mesmo comprar uma caravana que esteja aqui parada. Como é que a pessoa faz? Então, a pessoa entra no site do parque. E dá lá o contato do parque. Que também tem os valores. Das diárias. E a parte da recessão. Elas passam todos os valores. Então, se tiver alguma dúvida. É só ligar aqui também para o parque. Sim. Porque eles tiram todas as dúvidas. Também. E é isso aí, galera. Esse foi o passeio aqui no Parque Campismo. Esse passeio aqui no Parque Campismo. Foi mais um intuito. Para poder mostrar para vocês. Como foi que eu passei aqui há algum tempo. Aqui em Portugal. Em Mafra. Mais precisamente. E é isso. Se você quiser. Ter mais informações. Entrar em contato aqui. É só entrar aí pelo site. Parque Campismo Estrela. Que lá você vai ter todas as informações de preço. Se tiver algumas dúvidas. Entrar em contato. E por aqui entramos na freguesia de Mafra. E por aqui vamos saindo dela. Como eu disse para vocês, pessoal. Eu só mostrei mesmo um pouquinho só da freguesia de Mafra. Porque se eu for mostrar o município todo. Vai ficar muito grande o vídeo. Então por isso eu só gravei só aqui mesmo. Mas se você tiver interesse em conhecer algum dos 11. Das 11 freguesias de Mafra. Deixa aí nos comentários que eu trago para vocês. E vamos finalizar o vídeo aqui com essa vista linda. Do Miradouro do Alto da Vela. Fica aqui na saída de Mafra. Olha só que legal. Muito top essa vista. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já comenta, compartilhe. Deixa seu like. E também já se inscreva no canal. Para não perder nenhum conteúdo que eu vou lançar aqui no canal. E é isso galera. Fique com Deus. E até a próxima. 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 Tchau, tchau.